Esse é o DJ Bill, caralho só lança as babas Pode vir, vem com a piranha, sei que tu tá me querendo Soca, soca na xereca até travar o seu Nintendo Com a camisa do Flamengo, tu tá me querendo Soca, soca na xereca até travar o seu Nintendo Soca, 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 soca Soca na xereca até travar o seu Nintendo Soca, 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 soca Soca na xereca até travar o seu Nintendo Pode vir, pironha, tu também tá se envolvendo Vem jogar xereca até travar o seu Nintendo Soca, soca na xereca Tu tá me querendo, eu vou explodir tua buceta Até travar o seu Nintendo Soca, soca na xereca Tu tá me querendo, eu vou explodir tua buceta Até travar os que eu me perdo Soca, soca na xereca Tu tá me querendo Eu vou explodir tua buceta Até travar os que eu me perdo Esse é o Didi Bill Paralho, só lança a cama Mas era encontro de MC Sucesso da mulherada Pode, pode vir Vem com a piranha Sei que tu tá me querendo Soca, soca na xereca Até travar o seu Nintendo Com a camisa do Flamengo Tu tá me querendo Soca, soca na xereca Até travar o seu Nintendo Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca na xereca Até travar o seu Nintendo Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca na xereca Até travar o seu Nintendo Pode, pode vir pironha Tu também tá se envolvendo Vem jogar xereca Até travar o seu Nintendo É só caçoca na xereca Tu tá me querendo, eu vou explodir tua buceta Até travar o teu Nintendo É só caçoca na xereca Tu tá me querendo, eu vou explodir tua buceta É só caçoca na xereca Tu tá me querendo, eu vou explodir tua buceta Até travar o teu Nintendo Esse é o Didi Bill Paralho, só lança pra Mas é a encontro de MC Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada